Fala concurseiro, bom dia! Olha só, estou passando aqui hoje para dar uma dica a respeito da barra de porta, tá bom? Essa barra aqui eu venho utilizando já há alguns dias para treinar em casa, para barra fixa, tá? Independente de ser para os homens ou para as mulheres. Essa barra aqui em específico, tá? Ela é da marca Starflex Sports. Eu comprei lá no Mercado Livre, muitas pessoas estão perguntando onde é que compra. Então assim, eu comprei no Mercado Livre porque foi o lugar onde eu encontrei, eu procurei em vários outros sites de esporte, tá? Qualquer outro site de esporte vende, mas eu encontrei no Mercado Livre e gostei muito dessa barra, tá? A princípio eu tinha como ideia utilizar ela pegando aqui na barra para a questão do calo, né? Que eu sempre falo que é interessante não usar luva para a gente encaleçar a mão e não ficar machucando. Mas aí ela escorrega muito. Ela não é aquelas barras que são carrasquentas, que arranha a nossa mão e dá mais estabilidade, consegue prender mais a mão da gente. Ela é lisa e isso faz com que a mão escorregue. Por isso, ela vem com esse suporte aqui emborrachado e está me ajudando muito porque faz com que a gente fique mais estável, com mais fixação na mão, tá bom? Então assim, para utilizar ela não tem segredo, tá? Ela ajusta tanto para o tamanho menor quanto para o tamanho maior. E a gente pode estar utilizando ela aqui, ó. Deixa eu ajustar. Espera aí, porque eu estou aumentando ela. Deixa eu diminuir. Ó, aqui eu ajustei. Girei. Até que ela faça pressão suficiente e fique presa, tá? Vou ajustar certinho aqui. Aqui, pronto. Então aqui eu ajustei uma altura boa, tá? Para mim, caso houvesse a possibilidade e a necessidade de fazer o exercício com as pernas no chão, tá? Então aqui basta fazer o exercício. Caso eu queira colocar uma altura maior, basta diminuir a pressão, subir, tá? E aqui em cima eu dou continuidade ao treinamento ou à fase em que eu estou fazendo o treino, tá? Aqui embaixo eu coloquei o emborrachado, porque nunca se sabe, né? Essa barra ela suporta 120 quilos, mas nunca se sabe caso aconteça o risco dela escorregar, né? Você já está, digamos assim, mais protegido com esse emborrachado aqui embaixo. Mas eu posso garantir a vocês, gente, que até aqui não tive problema nenhum com relação a isso, tá bom? E aproveitando o embalo, tá? A dica, como eu sempre falo a vocês, a respeito da pegada, né? A pegada que eu mais utilizo e que eu mais recomendo para os meus alunos é a pegada com a região... Vou prender aqui. É a pegada com a região proximal dos dedos, que é essa aqui, tá? Faz a pegada com a região proximal, não faz com a mão toda, porque a mão toda vai esmagar a sua mão e vai doer muito. Então faz com a pegada proximal e aí você faz a barra, tá bom? E outra dica, só para finalizar, é a respeito da faixa elástica da Superband, que eu vou colocar aí para vocês qual é essa que eu uso, a pressão dela e onde eu compro para utilizar, tá? Basta prender ela aqui e aí você está com a faixa elástica para utilizar para os treinos, tá bom? Lembrando que quanto mais voltas a gente dá, mais ela ajuda a gente a subir, tá bom? Então, está meio bagunçado aqui porque eu só estou mostrando a vocês, tá? Mas dá para fazer de diversas maneiras, tá bom? Então, a dica de hoje foi a respeito da barra fixa e aproveitei para dar mais algumas outras dicas que estão sendo muito úteis para mim nesse período de quarentena. Espero que seja para vocês também. Valeu, gente! Um abraço e até a próxima!